E pessoal perdeu o foco logo de cara achei achou foco e vamos caminhar junto a IPRN avião de voo de instrução aqui da aeroporto do aeroporto do sorocaba vou tirar um pouco o zoom aqui e vou dar uma volta aqui com meu corpo e vou procurar tá apoiando meus braços tá se não vai tremer muito tá mas vamos lá vamos chegar mais perto do avião de novo eu vou chegar mais perto você vê como tá longe né vamos dar um zoom que a gente vai chegar pertinho dele de novo querido essa câmera aqui é uma benção só que eu tenho que tá com o braço apoiado porque eu dou muito zoom aí se não mexe muito e vai passar bem perto do sol agora olha lá o brilho do sol ele vai pra mais longe pessoal tá tá virando pra lá pegando mais altitude e fazendo uma curva parece é difícil pessoal porque ele vai fazendo a curva entendeu aqui no 360 graus e eu tenho aqui pouco espaço para mexer perdi o foco lá isso peguei de novo e vamos junto vamos junto vamos junto lá com o professor com o instrutor olha só ele vai só você entendeu aqui qual que é o negócio ele tá só virando e eu tenho que me virar também entendeu olha lá eu perdi o foco tá vendo perdi ele perdi o foco desfocou tudo achei lá fui atrás fui atrás entendeu a cabeça não foi com agora eu já me virei me arrumei ajustei aqui eu vou achar ver se ele vai fazer o curva para pousar e se a gente consegue pegar o posto de ó tá fazendo a cura pessoal ele vai pousar ele vai pousar, vai ficar vou tentar entortar todo o meu corpo aqui de novo vai entortar todo o meu corpo ele está fazendo mais uma curva lá opa perdeu o foco pessoal, já que perdeu o foco pessoal, eu vou aqui ele passou atrás da casa, certo? eu vou caminhar aqui com você vou esperar ele sair de trás da casa para a gente continuar a gravação ele não saiu ainda de trás da casa, pessoal ele não saiu de trás da casa ainda ele entrou atrás dessa casa aqui e ele possivelmente está fazendo um retorno ele possivelmente está fazendo um retorno mas eu não posso ficar segurando você aqui muito tempo então eu vou gravar o pouso aqui em outro vídeo então você vai ficar muito tempo aqui e nada, por mais que eu possa estar aí mostrando o panorâmico aqui do aeroporto de Sorocaba até ver se ele aparece vou dar uma visão para você aqui no aeroporto de Sorocaba o hangar da voar aberto o botão hangar city ali aberto também mais alguns hangares aí, o pessoal trabalhando no final de semana mas o PRN lá, o MDM aliás, o MDM PRMDM, avião de instrução aqui do clube de Sorocaba ele não apareceu aqui, ele passou atrás da casa e foi para outro lugar, atrás dessa casa aqui e foi para outro lugar e sumiu para frente lá, porque eu vou de instrução então ele fica fazendo manobras para um lado e para o outro então pessoal, eu fico por aqui achei que ele ia pousar não deu certo fico por aqui pessoal, então um abraço até o próximo vídeo a gente se encontra no próximo vídeo então beleza pessoal? então até a próxima aí e perdemos mais vamos lá, a gente aparece aí com mais vídeos daqui a pouquinho valeu! tchau